Se você passar o nível de voo 250, se tiver condições, suba para o nível de voo 300. A gente mantendo alta razão de subida, 300 em exceção, 3.859. Quer que incremente a razão, o 3.859? Afirmativo, se for possível, entrar para a frente, não é para mesmo eu ouvir, o nível final 280, porém se encontra no nível de voo 200 no momento, a posição 10 horas. Afirmativo, vamos aqui incrementar a razão de subida. Foi isso, ascensão nível 290, bom dia. Gol 9092, São Paulo, muito bom dia, chegada Epigip no Alfa, aguarde ILS Tango da pista 195. Epigip no Alfa, ILS Tango no 5, obrigado, John, 092. Para descida, gol 9002. Gol 1002, DCB ao grade 1 no Alfa. O grade 1 no Alfa, no 0, 0, 0, 0, 0. Controle, Azul 5215. Azul 5215, controle, São Paulo, chegar ao grade 1 no Alfa, aguarde NBB Bravo da pista 2, 0. TV Bravo 2, 0. Controle, bom dia, gol 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que ganha 220, 4, 3, 0, 0. Gol 9060, São Paulo, suba para o nível 3, 1, 0, livre de restrições. Aguardando, Epigip no Alfa, ILS Tango da pista 1, 0, 5. Se tiver condições, vou ir na proa de Esouro. Mando Esouro para a pista 1, 0, 0. Para descida, gol 9002. Controle, São Paulo, muito bom dia, chefe, até 8020, transfere, cruza nível 265 em acessão ao 3, 4, 0. Ciente, entendeu, grade 1 no Alfa, gol 9002, descendo o dia. Tá 8020, controle, São Paulo, sub e mantenha o nível de voo 3, 4, 0. Sub e mantenha o 3, 4, 0, até 8020. E aí? Abraço. Gol. Azul 5215, voando a proa de Furep. Furep, 5215. . 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 Controle o Azul 5215, solicita a descida Azul 5215, desce a via chegada, o grade 1A Desce via o grade 1A, 5215 Descida, Gol 1092 Gol 1092, desce via Epigip 1A Desce via Epigip 1A, Gol 092 São Paulo Gol 1002, voltando, podia confirmar 3495, está operando no Rio lá hoje? Senhor, 124, 12495 Ah, ok, motor 2495, obrigado São Paulo 3215, bom dia, 73063 São Paulo, bom dia, azul 4079, São Paulo 120, decimal 45 2045, azul 5215 Negativo, foi para o azul 4079, o 5215, ainda mantém a escuta Mantém a escuta, senhor São Paulo, TAM 3903, bom dia TAM 3903, bom dia, mantém o 220 Chega da Fungu 2A, porque ele é Cisulu, está no site direito E a oportunidade de descida Vamos para a descida, TAM 3903 Controle, São Paulo, muito bom dia, TAM 3859, agora cruzando a 300 para o 380, transfere TAM 3859, bom dia, subi e mantenho, 380 Atenção, 380, 3859 O 1-092, chame o Rio, em 1-2-5-9-5, uma boa 2-5-9-5, Rio, obrigado, bom dia Controle, o 1-0-6-0, para a descida 1-0-6-0, desce a via para o 1-0-5-0 Via 1-0-5-0, igual 1-0-6-0 Azul 5215, chame o Rio, em 1-2-4-9-5, uma boa 2-4-9-5, boa, senhora Controle, uma boa, C3904 1-3-9-0-4, uma boa, subi e mantenho, 2-5-0, chegado, grade no alfa, NDB Bravo, 2-0 NDB Bravo, e o grade no alfa, para 2-0-3-9-0-4 O 6 ILS 674, maintain flight level 380, USAR 1, Charlie, arrival to ILS Tango, runway 09RI. We copied, maintaining flight level 380 for ISAR arrival, runway 09RI, could you confirm? Confirm USAR 1, Charlie, arrival to ILS Tango. Copy, it's 1, Charlie, arrival to ILS Tango, runway 09RI, thank you all, italy 674. 1, 060, send me agora o Rio, em 1, 2595, uma boa. 2595, graças, boa. 2, 060, 1, chama em São Paulo agora, em 1, 349, bom dia. 3, 4, 9, bom dia. 3, 3, 0, 0, 2, 3, 3, 8, 5, boa. 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 4, 5, boa. 4, 5, boa. 4, 5, boa. 5, boa. 5, boa. 5, boa. 5, boa. 6, boa. 7, boa. 7, boa. 7, boa. 7, boa. 7, boa. 7, boa. 8, boa. 8, boa. 8, boa. 8, boa. 8, boa. 8, boa. Vamos lá. 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 São Paulo, TAM 3903. Bom dia, TAM 3903. Desce a via 090. Congo 2A, LS1, 97 direita. A gente desce a via 090, aguardando o ILS da direita. O ILS da direita. A gente desce a via 090, aguardando o ILS da direita. A gente desce a via 090, aguardando o ILS da direita. A gente desce a via 090, aguardando o ILS da direita. O ILS da direita. A direita é a via 090, aguardando o ILS da direita. A direita é a via 090, aguardando o ILS da direita. São Paulo, 190, aguardando o ILS da direita. 11